Fala aí galera, beleza? BH Kimplay começando mais um vídeo aqui de GTA V pra vocês galera E no vídeo de hoje é o seguinte, hoje vamos tentarmos sobrevivermos a um ataque de Godzilla Só que não é um Godzilla comum, é um Godzilla mais boneca malvada do jogo da Lula Isso mesmo, do jogo Batatinha Brita 1, 2, 3, então a parada vai ser tensa Se você quiser descobrir esse monstro comigo no vídeo de hoje, deixa o likezão pesado Se inscreve se vocês ainda não for inscrito e eu conto com a tua presença que estamos a rumo a 100 inscritos Então bora lá Agora bora para a nossa incrível máquina de transformação galera Vamos se transformar na boneca malvadona assim que a gente chegar ali naquele centro ali A gente já vai se transformar na boneca Olha esse mod aqui, maravilhoso aqui, lógico que fui eu que fiz né É o BH né, daquele jeitão Então vamos lá galerinha, assim que a gente chegar ali no centro Vamos se transformar na bonequinha da Batatinha Frita 1, 2, 3 e 3 e 2 Olha só isso aqui galera Olha que massa mano, ela nem consegue passar pelos corredores Mas vamos lá, vamos lá Olha o carro dela aí galera, isso mesmo Aquele carro que a gente usou para atravessar o mapa do GTA V no último vídeo do desafio né Quando eu chegar lá vocês vão entender o porquê que eu estou usando esse carrete aqui Eita, sai da frente mulher Está tendo uma invasão galera, isso mesmo Um planeta desconhecido que só existe bonecas malvadas Vieram para a nossa cidade de Los Santos E eles vieram e trouxeram junto os cientistas malucos né galera Como sempre E eles trouxeram aquela cápsula gigante Então vocês já sabem né Eles devem ter pego o DNA do Godzilla E ter fundido com o da boneca Para tentar destruir aqui o planeta Terra Mas o BH não vai deixar assim né filhão Olha só isso mano Olha quanta boneca gigante tem aqui mano Você está maluco mano Só aqui no GTA do BH você encontra essas coisas aqui É o Godzilla com a cabeça da boneca galera Olha só isso aqui Que medonho É, realmente E eles estão aqui na cápsula de desenvolvimento galera Já já eles vão soltar Vamos falar aqui com essa nobre senhora Olá moça, tudo bem? Tudo bem o Cacilda Sai fora daqui Essa área é restrita Que isso? Essa boneca é realmente malvadona O que? O Chope está fazendo ali É o Chope Opa É, vocês poderiam se retirar aqui? Não, a gente vai dominar o planeta Terra Ah é? Então pera aí Então Alguns centímetros depois Beleza Não vou falar nada galera Vamos ficar em silêncio Começou Sai da frente Sai da frente É isso aí galera É isso aí É por isso que eu trouxe o carro monstro Olha aqui as bonequinhas saindo correndo Sai da frente Filhona Veja o chão Vê se o chão está limpo Olha aqui galera O soldado vermelho Vai Vai para o saco Vai para o saco você também Não vai fugir não Vem aqui Ah é? Deu um olé em mim? Então vem Segura o nitro Segura Caraca galera Vai todo mundo para o saco Vai todo mundo para o saco Sai daqui Vamos chegar lá Multuando galera Vamos atropelar todo mundo Sai da frente Sai feia Sai coisa feia Vem vem Toma ali Bem na rodinha Vem vem Sai da frente Mano Me cansei Eu vou apelar Eu vou ativar os poderes Da boneca amafadona Em 3 E 2 E 1 Ok Olha o maluco ali Está apelando de bazuca Toma ali Socão Fica no chão Vem Vem aqui você também Meu querido Segura ali Seu amigo Eita Mano é muito engraçado Fazer isso aqui Segura aí seu amigo Você também Quer aprender a voar Então vem Aprende a voar Isso velho Vamos arremessar isso aqui Vamos jogar lá na boneca amafadona Será que bate na boneca Não Cacilda A boneca está realmente Brava demais Ela está até verde Ai minha queridona Segura uma pedra aí Vai Play Eita Acho que quebrou a perna de alguém Espera aí Segura você também uma Mano agora eu quero detonar Mano eu quero Mexer com o Godzilla Olha o Godzilla sumiu Godzilla sumiu galera Caraca mano A boneca realmente sumiu Mano a Godzilla A boneca sumiu galera Ferrou-se 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 Caraca Que isso Meu Deus do céu Vamos cair fora galera Que isso Ai tomei ele na jaca Vamos correr Vamos correr um pouquinho galera Olha só o Godzilla Olha só o Godzilla mano O Godzilla ele pula muito alto também Segura só o meu golpe filhão Olha o Godzilla ainda está com uma pedra É a boneca Zila A gente tem que chamar de boneca Zila Mano nunca imaginei que um dia eu ia lutar contra um Godzilla com a cabeça da boneca do jogo da Lula Mano Vocês só encontram os melhores mods no canal de quem? Responde vocês Eu vou deixar essa com vocês agora Não vou nem falar E para não falar que eu estou sendo muito apelão Segura aí o seu amigo Vai Que? Isso? Nossa mano Estou perdendo muita vida Vamos perdendo muita vida Vamos cair fora Toma ali o socão Tomou ali o socão no pé velho Vem Olha o para Eita Ai ela ia ficar bravona agora Caraca velho A boneca agora está muito brava Agora ninguém segura É só o Godzilla consegue segurar né Toma ali Toma ali É agora você vai puxando né Agora você não quer mexer mais comigo né Agora o bicho está furioso Eita Que isso? O que se a gente usar toda a nossa fúria? Olha isso Caraca E aí a gente consegue Toma ali Mano não está dando certo essa briga velho Eu já sei Eu chamei um amigo galera Vocês já conhecem ele galera Esse mesmo É o É o Godzilla Pop Playtime Vamos deixar os dois brigar agora Essa briga agora vai ser mortal Pega ele Está todo mundo torcendo agora Para o Godzilla Pop Mano vai lá Destrói ele Ai está vindo atrás de mim velho Me ajuda Foi eu chamei você para me ajudar Não para me atrapalhar Caraca vou ter que bater nela ainda Vem Nossa Tem cara no chão Caraca mano Esse Pop Zilla Não está conseguindo pegar a boneca Zilla Eita peste Olha velho Esse é o Sério? O Pop Zilla Conseguiu destruir a boneca Zilla? Caraca galera Sério mesmo? Foi para o saco Conseguimos destruir A boneca Zilla É mano Aqui não tem jeito Mexer o QBH É daquele jeitão E obrigadão A todos aí O Pop Zilla Que me ajudou Nessa batalha mortal Tamo junto E esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Se vocês ainda não foram inscritos E eu conto com a sua presença No próximo vídeo Fui E fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri